Mensagem para um dia melhor Quando a gente é novo, a gente acha que pode mudar o mundo, né? Que é invencível, que sabe de tudo Quando a gente é novo, a gente acha que os velhos acham que sabem de tudo Não tem brilho nos olhos, desistiram de tentar Parece haver um buraco, uma lacuna entre gerações Em que é difícil comunicar-se Mas quando começamos a crescer É pouco a pouco que vamos entendendo a dinâmica da vida E vamos aprendendo, aprendendo cada vez mais E é apenas questão de prestar atenção Pois pouco a pouco que vamos crescendo, as palavras dos mais velhos Começam a fazer sentido Puxa vida Passamos a entender as duas perspectivas Pouco a pouco a gente muda e se transforma E rindo pensamos assim Hum, e não é que eles estavam certos mesmo? E o diálogo fica mais fácil Vamos aprendendo com o tempo Ah, o tempo Se meu pai estivesse vivo Com certeza ele diria assim Sabe, filho O tempo passa e não pede licença não, viu? Sei que você pensa de um jeito hoje Mas quando você amadurecer Vai entender o que eu sempre te aconselho Todas as coisas que eu falo pra você Sei que às vezes os pais dizem coisas difíceis de compreender Porque os filhos não estão no mesmo momento da vida E porque precisam descobrir que as coisas por si Por si próprios precisam ser descobertas Mas sabe Nós que somos mais velhos Também temos a nossa sabedoria Nossa importância E nosso valor E daqui a alguns anos Isso começará a fazer sentido também Pra você que ainda é novo, jovem Pois estará mais velho também Aproveite O seu tempo, filho Aprenda Experimente Fale Escute Expanda a sua vida Seus conhecimentos Abra-se para o novo Viva E quando o momento da velhice chegar Abra-se-a também Pois a velhice é a coleção de histórias De momentos Uma coleção de aprendizados da vida E não existe coleção mais bonita E mesmo assim não significa Que não haverá mais histórias E mais momentos E mais aprendizados Hoje eu quero Te agradecer, meu pai Por todas as palavras de carinho Todas as palavras de coragem De incentivo também Quero te agradecer também Por aqueles momentos Que você brigava comigo Pois foi ali que Abriu meus olhos Mas principalmente pelos Ensinamentos Que você me deu Por todos esses anos da minha vida Hoje quero que você saiba Que você é o meu maior exemplo Meu maior exemplo da vida Hoje quero que saiba O quanto eu te amo E te admiro Pois você me ensinou As lições mais valiosas Que eu poderia aprender Você me ensinou A viver Seu apoio Seu ombro amigo Os seus conselhos Me mantiveram no caminho certo E me ajudaram muito A crescer E aprender O que é ser mais experiente O que é ser mais velho O que é ser pai também Obrigado por dividir A sua sabedoria Suas vivências E suas melhores intenções Comigo Muito obrigado Por ser meu amigo Muito obrigado Pai Por ser o meu melhor amigo Eu te amo pai Bom dia pra você Eu te amo pai 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 Eu te amo pais